Muitos produtores de café de castelo que tiveram prejuízos com a seca estão mudando o sistema de adubação das lavouras. Eles trocaram o adubo granulado por adubo líquido e o resultado surpreendeu. Os produtores disseram que além de melhorar a qualidade dos grãos, a tecnologia gera economia de tempo e dinheiro. Nós vamos lá conferir. A lavoura carregada desse jeito é sinal de colheita farta para esse ano. Os grãos que enchem o cesto vêm dessa propriedade no interior de Castelo, município do sul do Espírito Santo. Mas para a produção chegar a esse ponto, foi preciso investimento em novas tecnologias. Surgiu então a ideia de fazer adubação líquida no café. A principal vantagem da adubação líquida é poder fazer nas épocas certas. O produtor não depende mais da chuva para dissolver o grão da adubação convencional. Depois do produto aplicado, a planta consegue absorver em menos de uma hora. Com as novas técnicas, uma área inteira da fazenda pode ser recuperada. Veja no comparativo das imagens. Depois do longo período de estiagem, em 2013 e 2014, alguns pés ficaram assim, bem castigados. A foto é de abril de 2015, essa outra de março de 2016. Agora, em 2017, a área está totalmente renovada. O que é um alívio para o produtor, o seu Romildo. Antes ele estava sentindo quase morto. Depois que o meu filho conseguiu o adubo líquido, nós começamos a adubar com líquido e ele teve uma reação 100%. O Diogo, filho do seu Romildo, é químico e para ajudar a melhorar a produtividade da fazenda, foi atrás de novas fórmulas desse adubo. Encontrou essa, vendida por uma empresa de São Paulo. Com um galão de 25 litros do concentrado, ele consegue pulverizar 3.300 pés de café. E o custo dessa adubação básica por planta ainda é menor do que a do adubo granulado. A adubação básica, só no NPK, em relação ao granulado, dependendo da formulação que a gente aplica, que a análise de solo está pedindo, a gente consegue economizar em média 15% em relação ao custo de produto. Reduzir o tempo de adubação também é outro benefício para o produtor. É possível economizar mão de obra, reduzindo os dias de aplicação do produto na lavoura. Mais dias se aplicando, se fosse granulado, mas no líquido é mais fácil e mais prático. E a absorção do café, da planta, é bem complexa, devido ao problema climático que estamos vivendo hoje. E como os resultados vieram na propriedade do Diogo e do seu Romildo, outros produtores começaram a utilizar o produto. O Jardel passou a utilizar há dois anos e já vê diferença no volume de grãos dessa safra. Nós tínhamos que arrumar um jeito de aumentar a nossa produção e apareceu no momento exato para nós, devido aos períodos de seca que nós viemos sofrendo. Então, nós aderimos a esse adubo líquido e, graças a Deus, está correspondendo. Enquanto eu gastaria, normalmente, 10 dias para jogar o granulado, eu estou gastando 6 dias em torno de 40%, porque mão de obra hoje em dia está muito cara, é difícil de você achar pessoas, trabalho pesado. Os produtos já são utilizados nos Estados Unidos há muitos anos. Aqui no Brasil, centro-oeste, sul, também já vem sendo utilizado há muito tempo. E aqui no Espírito Santo, a gente está começando com isso aí de uns 3 ou 4 anos para cá. A gente viu que estava tendo um bom resultado. Hoje, a gente tem mais ou menos uns 70, 80 produtores que já utilizam o produto periodicamente aqui no município de Castelo, de Conceição, a gente tem alguns produtores já utilizando. Para a gente ter um produto de qualidade no final.